Todo mundo aproveitando as ofertas do barateiro. Atacar de varejo é em Jundiaí, vem pro barateiro. Ó meu irmão, é barato aqui ou não é? Tá aqui é tudo barato. Barato demais, é barato ou não é? Baratão. Barato demais, meu amigo, que é barato ou não é? Sim. Barato aqui em Jundiaí. É barato. Barato aqui em Jundiaí. Olha aqui, eu vou ajeitar minha irmã pra vocês e vocês vão casar com ela. Barato ou não é? Barato. Muito barato, ó meu amigo, que é barato aqui ou não é? É. É muito barato. Todo mundo, canarinho, 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 cadê o canarinho, cadê o canarinho? Canarinho, vem cá, canarinho, vem pra cá. É do barateiro? É do barateiro. Jardim Tatinga, toda a região de Campinas, vem pra Jundiaí, é barato demais. O endereço é? Rua Jair Pérez, 305. Passa o endereço pro homem e o site barateiroacessório.com.br. O telefone é 011-457-7022. Vem você também para o barateiro. É barato demais. Eu não aguento mais o telefone tocar. Vem pra Jundiaí você também. Vem. Vem.